Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje vamos falar sobre aplicativos para aprender inglês atualizados. São cinco aplicativos, os melhores, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre aplicativos, só que ele também é antiguinho, então eu decidi atualizar porque teve outros aplicativos que eu encontrei desde então que viraram meus favoritos porque eu não conhecia eles antes, quando eu fiz o outro vídeo. Então esse vídeo é para complementar mais aplicativos que eu gostei bastante e que eu quero recomendar para vocês. Aplicativos são ferramentas que a gente usa para aprender idiomas, que são muito eficazes, eles podem ajudar muito você a ter aquele glow up no seu aprendizado de idiomas. Eu recomendo que vocês usem ao menos uns 20 minutos por dia esses aplicativos, qualquer um deles já está bom, porque eles vão te ajudar muito, eles vão te trazer conteúdo diferente e novo que vai ajudar você a aprender o idioma e a ficar fluente na inglês. Eles são aplicativos que vão treinar diversas habilidades, eu não trouxe aplicativos que vão simplesmente treinar gramática ou só listening, mas não, eles vão treinar todas elas, então, inclusive a gramática, eu espero que vocês gostem bastante dessa lista de aplicativos, vamos lá para o primeiro deles. Mas antes disso, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal. O primeiro aplicativo seria o Elsie Speak, eu acho que ele é muito famoso, bastante gente já conhece ele, mas tem bastante gente que ainda não sabe a existência desse aplicativo maravilhoso, ele é para você treinar o seu speaking, porque ele vai te trazer várias funções, funções que vão te ajudar bastante a melhorar a sua pronúncia. Tem, por exemplo, a função de lição diária, que aí o aplicativo vai te trazer uma lição todo dia e essa lição vai ter várias frases e palavras novas para você aprender a pronunciar elas. Aí você vai escutar o áudio de um nativo falando e vai gravar outro áudio repetindo, tentando imitar o que ele está falando e o aplicativo vai te dar uma nota, um porcentagem, na verdade, de quanto que está parecido com um nativo. E se você estiver falando alguma coisa errado, ele vai te trazer ali o que você está falando errado e como que você pode melhorar, imitem bastante o áudio que vocês vão escutar, porque é imitando que a gente consegue chegar numa pronúncia bem parecida com a de um nativo. Então tentem imitar bastante, pratiquem isso, é imitação, porque é desse jeito que a gente começa a pegar ali o jeito de como um americano ou como um britânico fala. Além dessa lição diária, também tem a prática de conversação, então você vai ali praticar, claro, né, conversação através de frases que o aplicativo vai te trazendo. E também outra função que eu acho super legal é que, sabe quando você está com dúvida da pronúncia de alguma palavra ou de algum som, de alguma coisa da pronúncia? Aí você pode simplesmente entrar nesse aplicativo e jogar lá a palavra ou a frase e aí o aplicativo vai te dizer como que pronuncia, qual que é a pronúncia correta. Você pode simplesmente jogar lá qualquer palavra que você tem dúvida. E aí você pode gravar um áudio pronunciando, falando essa palavra ou essa frase e aí o aplicativo vai te dar nota. Então qualquer coisa que você tiver dúvida, pode ir lá no Elsie Speak que você vai sair falando direitinho. Outra função é que você consegue conversar com a Elsa, que seria a inteligência artificial do aplicativo. E aí você vai ter uma conversa ali com ela em inglês. E é muito bom porque esse é um jeito que você pode perder um pouco o medo de falar inglês, porque você vai poder praticar todo dia com palavras novas, diferentes, com a lição diária, com a prática de conversação. Também tem até a prática para quem vai fazer algum teste de proficiência de inglês, sabe? Aqueles testes que você faz para você poder comprovar o seu nível. Também tem uma parte do aplicativo que é para essas pessoas, destinada a essas pessoas. E além disso também tem vídeos com dicas de pronúncia, tipo umas videoaulas curtas. Tem uma aba nesse aplicativo só com essas dicas e videoaulas. Então eu acho que é um aplicativo que vai te trazer um conteúdo muito importante e muito essencial na hora de aprender inglês. O próximo aplicativo dessa lista seria o Bilingua App. Ele é um aplicativo muito bom para você treinar duas habilidades, que seriam o Listening e o Reading. Porque ele vai te trazer textos, notícias, contos, textos no geral em inglês. Tem os de graça e tem os pagos, daí você escolhe qual você vai querer ler. E aí tem texto e aí você vai acompanhando a leitura do texto. E ao mesmo tempo também dá para você acompanhar com o áudio do texto. E aí você consegue associar o que está sendo dito ao que está escrito. Isso é muito bom porque você vai conseguir praticar bastante ali o seu Reading e o seu Listening. E outra coisa também muito legal é que no final, depois que você lê o texto ou que você escuta, você que escolhe, né? Se você não quiser ler, é só você deixar só o áudio tocando. E se você não quiser escutar o áudio, é só desligar o som e ficar lendo. Então depois que você faz isso, que termina o texto, vai ter uma atividade de interpretação de texto. Para você poder exercitar a sua compreensão. Porque uma coisa é só a gente ler e passar o olho, só escutar, fingir que está escutando. Mas outra coisa depois você tem que praticar, que você tem que se desafiar, ver se você realmente entendeu. Outro aplicativo que seria de gramática é o Grammar do British Council. Ele é muito bom. Eu acho que eu já falei desse aplicativo, mas eu preciso falar dele de novo aqui. Porque ele é realmente muito bom para quem está querendo praticar gramática. Porque nesse aplicativo são só exercícios. Mas caso você queira a teoria, tem lá no site deles. Eu também estou sempre falando do site do British Council aqui. Porque eu gosto muito desse site e do aplicativo. Só que o aplicativo é meio que um curso de gramática. Só que só com a parte da prática, sem a teoria. Porque lá vai ter tudo bem organizado e separado. A gramática do nível básico, do intermediário e do avançado. Porque tipo assim, caso você esteja começando a aprender inglês agora. E aí você não sabe muito de gramática ou nada. E aí você quer praticar. Aí você lê a teoria lá no site deles. E vai lá praticar com exercícios. E aí você vai direto no que você quer. Ou você pode seguir a ordem. Começa lá no básico. E aí é tudo separadinho. São 25 questões por assunto. Então se você quer, por exemplo, praticar o past tense. Você vai lá, clica nesse assunto. E faz essas 25 questões. Corrige, vê se você acertou. E aí ali dá para você ter uma base. Se você está sabendo. Se você está dominando o assunto. Ou se você ainda precisa praticar um pouco mais. O próximo aplicativo seria o TED. Ele é muito bom. Eu amo assistir vídeos lá. Aqui é para você praticar bastante o seu listening. Por quê? Porque são vídeos curtos e longos. Tem para todos os gostos. E são tipo meio que palestras. Mas também tem vídeos informativos. De notícias. De curiosidades. Ou só de entretenimento mesmo. Sério. Tem de tudo. Ah, eu não gosto de escutar notícia. Ah, então eu escuto outra coisa. Tem tipo assim. Como que o café influencia no seu sono. Tem coisas de aprendizagem de idiomas. Tem também caso você queira saber mais sobre outras pessoas que também aprendem idiomas. Eu vi um vídeo esses tempos de um cérebro bilingue e de um bebê. São vídeos bem assim curiosos, interessantes. Tem de vários temas. Tem também sobre quem gosta de direitos humanos. Você vai treinar muito o seu listening. Você vai sair sabendo muito mais do que você sabia antes. Quando você entrou nesse aplicativo. E também tem outra coisa super legal. Que é que não são só nativos que falam nos vídeos. Então às vezes tem vídeos que são em inglês. Mas que uma pessoa que é nativa lá da Holanda. Ou então que é da Rússia. Daí vai ter um inglês com sotaque. Se você gosta desse tipo de coisa. Se você gosta, né. Se interessa por escutar inglês também em outros sotaques. Também é bem legal. Mas caso você não goste. Também tem, claro, né. Vídeos de nativos americanos, britânicos. Aí você que escolhe. Mas o que eu indico é que se vocês forem colocar legenda. Coloquem legenda em inglês. Mas melhor ainda se você não colocar legenda nenhuma. Só escutar mesmo. Pra você praticar bastante o seu listening. O quinto aplicativo seria o Moonreader. Ele é muito bom pra quem gosta de ler. Ele é de livro. Um aplicativo de livro. Você pode exportar livros. Tá lá. Ou você pode também... Outra coisa a mais interessante. Que é o foco aqui que eu vou falar. É... Você pode baixar livros de graça nesse aplicativo de leitura. Ele é muito bom. Você vai entrar no aplicativo. Vai ter o Projeto Gutenberg. Com vários livros de graça pra você baixar. Eu já li livros da Jane Austen. Do Shakespeare. Não. Tem vários livros. Entra lá. Não tem só do Shakespeare e da Jane Austen. Tem vários livros. Entra lá pra dar uma olhada. Que você vai achar vários livros em inglês. E aí você baixa o que você quiser. Tem tipo assim. Ah, isso não faz as maravilhas. Aí você baixa o livro. E aí você vai poder realçar as partes que você quer. Sublinhar. Pode destacar. Pode criar anotações nessa parte. E é bem organizado. Tipo, por capítulo. Você consegue ir direto na parte que você tava lendo. Quando você parou. Dá pra você também baixar o dicionário. E aí é muito legal. Porque ele é meio que um Kindle. No seu celular. Você pode baixar o dicionário. E quando tiver uma palavra em inglês que você não conhecer. Aí você clica na palavra. E vai trazer pra você a tradução. Porque você baixou o dicionário. Entendeu? Então é muito legal. Eu acho super interessante esse aplicativo. Ele é muito bom pra quem quer ler livros em inglês. E assim, não é só pra quem gosta de ler. Porque se você tá querendo aprender inglês. Vai ser essencial que você treine a sua leitura. Pra você saber ler inglês. É uma das habilidades. E esses foram os aplicativos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem like. Se inscrevam no canal. Ativem as notificações. Me sigam lá no Instagram também. E até a próxima. E até a próxima.